E a Cabe Ambiental, em cumprimento ao que está previsto no contrato de concessão, reajustou a tarifa de água no município. O valor, o novo valor, começa a valer a partir do dia 4 de março. 16,8%. Este é o percentual de reajuste anunciado pela Companhia de Abastecimento e homologado pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá, Arsec. Há 30 anos, Antônia Maria reside na região do CPA, na capital. São três décadas sofrendo com a falta d'água. Eu moro no Jardim Brasil, frente com o CPA. Então, a água é difícil subir. A água só vem na torneirinha, meio mexada. E mesmo com as torneiras vazias, a conta vem todo mês, sem falta. Conta tem todo mês. Lá já está, eu estou quase 800 lá e não vou pagar. Mas pode se preparar. A partir de março, a conta vai ficar quase 17% mais cara. Que bom que Dona Antônia tem uma solução. Nós estamos sem água, sem aumento. Agora que esse aumento, então, nós vamos ter que pegar água do Rio Cuiabá para beber. Porque já está alta e não tem água. Agora que esse aumento, nós vamos ter que buscar água no Rio Cuiabá para beber. Vai ficar difícil? Fica difícil, né? A vendedora ambulante não está sozinha. O Laércio também não entendeu o aumento. Não que tem, não tem nem como, não tem justificativa. Aumentar em vez de... A luz que vai baixar agora, né? Agora, a luz baixa e a água sobe, por que isso aí? Aí está descontrolado, aí tem alguma coisa errada aí, entendeu? E o Poder Legislativo não concordou com o valor. A CAB não tem um aval dos vereadores, pelo contrário, né? Nós entendemos que o aumento pelo prazo contratual de ano em ano que reza o contrato é um direito da CAB, de ela buscar o aumento. Agora, é um direito da Câmara e da sociedade exigir o cumprimento do contrato com a CAB. A CAB, ela não vem cumprindo o contrato. E se para a população não há justificativa para o aumento da tarifa da água, para a Arsec, a Agência de Regulação dos Serviços Públicos, aqui da capital, o aumento de 16,82% se deve a alguns gastos, como a mão de obra e os serviços na construção civil, e também o aumento da energia elétrica. Nós passamos o processo inflacionário hoje no Brasil, do qual nós tivemos aumento de muita coisa e o que mais impactou deste aumento foi a energia elétrica, que a diferença de aumento de um ano para o outro foi cerca de 37%. E uma das coisas que mais impacta no cálculo da água é a energia elétrica, visto porque é utilizada para fazer a captação de água do rio, para poder fazer o bombeamento dessa água para chegar até nas casas. A Arsec lembra ainda que a majoração ficou dentro do valor que foi previsto em contrato pela concessionária em município. A cobrança maior da agência para este ano é com relação à qualidade da água. Nós começamos a trabalhar há um ano aqui com a fiscalização da CAB, nós já temos diversas multas com a CAB para melhorar o serviço, mas o que está pactuado em contrato a gente não pode ser alterado. O que a gente tem feito é dado multa para a empresa quando ela não cumpre a distribuição de água com qualidade, com a periodicidade necessária. Então, a gente tem feito um trabalho muito forte de fiscalização. Mas nós temos que ser justos nesse aspecto. Se tem um contrato que está nele estabelecido, que deve ter o reajuste, não podemos nós negar esse reajuste. Mas nós podemos exigir a melhoria da qualidade do serviço, e isso nós temos feito.